A Companhia Florestal do Brasil venceu na tarde desta sexta-feira o lelão de privatização da Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica. Segue. A empresa foi arrematada por R$ 928 milhões, com ágio de 10,93%. Sobre o valor inicial estipulado no edital, o certame aconteceu na sede da B3, em São Paulo, com disputa acirrada entre a vencedora, empresa vinculada à CSN, e a Companhia Energética de São Paulo, o CESP, as duas proponentes. E você, gostou do leilão? Deixe aí seu comentário.